O acidente que vitimou o Endrio da Silva de 28 anos foi antes das 8 da manhã O jovem seguia para o trabalho em uma empresa de adubos de Uberlândia quando acabou se envolvendo na batida Ele apresentava ali um corte no abdômen, um corte na região do peito e um traumatismo craniano Foi constatado o óbito aqui no local Testemunhas contaram aos militares do Corpo de Bombeiros que essa carreta tanque não está envolvida nesse acidente O que teria acontecido aqui, segundo informações do Corpo de Bombeiros Era que o motociclista tentava fazer uma ultrapassagem quando seguia sentido o bairro, a região central da cidade de Uberlândia E ele acabou atingindo a traseira de uma outra carreta A moto teria seguido com a carreta, mas o motociclista acabou ficando para trás Ele foi arremessado do veículo e acabou atingindo a frente de um carro de passeio Para evitar um novo acidente e também para não passar por cima da moto da vítima e também do corpo que já estava caído Aqui no meio da rodovia, o motorista do bitrem acabou parando o veículo na contramão de direção O tráfego por aqui ficou completamente parado depois do acidente Os militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária estão aqui no local para controlar o trânsito Para evitar novos acidentes e registrar a ocorrência E infelizmente o jovem de 28 anos não teve chances e morreu aqui mesmo no local Redobrar os cuidados uma vez que a rodovia não está perfeita Apresenta aqui alguns buracos, algumas deformidades E o pessoal às vezes aumenta a velocidade e nas ultrapassagens aí acontecem os acidentes Por conta do acidente e da necessidade de perícia no local, o trecho precisou ser isolado A pista foi fechada nos dois sentidos, o que acabou causando um congestionamento de cerca de 2 km para cada lado da pista A Polícia Militar Rodoviária esteve no local do acidente e orientou os motoristas a retornar E tentar acesso por outras vias do perímetro urbano Depois da perícia, o corpo do jovem foi recolhido pela funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal E aí